Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Right Here Waiting, de Richard Marks. Se você curte inglês, música Right Here Waiting, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá e bem-vindos a outra aula em sua série favorita, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a professora Milena, professora de inglês, professora de música, musicista e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Hoje, então, temos não só mais uma aula na série Aprenda Inglês com Música, mas a última aula da 12ª temporada da série Aprenda Inglês com Música e é claro que a gente fecha com chave de ouro! Richard Marks, Right Here Waiting, mais uma daquelas canções que eu tive que verificar várias vezes, só não tinha feito ainda, porque como assim Right Here Waiting não está ainda na série Aprenda Inglês com Música? Pois, a partir de hoje, já está. E se você é novo, nova por aqui, esse tipo de confusão de eu ficar na dúvida se já fez aula ou não é porque nós já temos aqui no canal nada mais, nada menos do que 251 aulas completas, além desta. Essa é a aula de número 252, ou seja, são muitas aulas. Já tem muita música por aqui e como a gente está vendo, ainda tem muita música maravilhosa para entrar, ou seja, vida longa, a série Aprenda Inglês com Música. A gente começa essa aula pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês que você aprende aqui na música no dia a dia e encerra na parte 3, com o passo a passo da pronúncia. E antes da gente começar, já deixa seu like aí, que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula e se não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever para não perder nada. Ah, e fique sabendo também que você baixa o PDF gratuito com todas as anotações dessa aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, é só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição da aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte Ou a gente também poderia traduzir como Eu até deixei aqui embaixo a definição de Então, separados por uma distância ou pelo tempo E eu lentamente enlouqueço ou eu lentamente fico louco, fico insano Eu escuto sua voz na linha, que seria na linha telefônica ainda, música dos tempos do telefone But it doesn't stop the pain Mas isso não para a minha dor Hoje em dia já temos a videoconferência, né, que ajuda a diminuir um pouquinho a saudade Mas aqui era na época do telefone ainda If I see you next to never Se eu te vejo quase nunca How can we say forever? Como podemos dizer para sempre? E aí chegamos no refrão Wherever you go, aonde quer que você vá Whatever you do, o que quer que você faça I will be right here waiting for you Eu estarei bem aqui esperando por você Whatever it takes, o que quer que custe Custe o que custar Or how my heart breaks Ou como parta meu coração I will be right here waiting for you Eu estarei bem aqui esperando por você I took for granted all the times Eu dei por certo todas as vezes That I thought would last somehow Que eu pensei que iria durar de alguma forma E esse take for granted é aquela expressão que muitas vezes é traduzida como Eu não valorizei, eu não dei o devido valor Eu assumi como certo, eu dei como certo, ok? Então é algo que você já contava com aquilo de uma forma tão certa, né? Aquilo é tão óbvio, é claro que aquilo vai acontecer Que você talvez não se preocupa Ou não se dedica Ou não dá valor Aí vai depender muito da situação, tá? Mas a ideia é essa Quando você take something for granted É que você dá aquilo como certo Aquilo está garantido, tá? Você tem aquilo como garantido I hear the laughter I taste the tears Eu ouço a risada Eu sinto o gosto das lágrimas But I can't get near you now Mas eu não posso chegar perto de você agora Oh, can't you see it, baby? Ah, você não pode ver, querida? Você não consegue ver, querida? You've got me going crazy Você está me deixando louco E eu já falei em outras aulas Vou repetir de novo aqui Que você percebe que temos ponto de interrogação na tradução Mas não tem no original Geralmente letra de música não usa ponto de interrogação Não usa pontuação nenhuma Então você tem ali os versos E quando é uma pergunta Você tem ali organização de perguntas Sem ponto de interrogação Na tradução, para facilitar o entendimento Já que a ideia aqui é que você compreenda 100% a letra Eu sempre coloco ponto de interrogação Quando é uma pergunta Para que você entenda que é uma pergunta Para que fique bem claro Aí dessa parte vai voltar no refrão E depois nós temos I wonder how we can survive this romance Eu me pergunto Como nós podemos sobreviver a este romance? But in the end If I'm with you Mas no fim Se eu estiver com você I'll take the chance Eu correrei o risco Ou eu vou arriscar E essa foi a letra desse clássico de 1989 Right here waiting Já já a gente segue para a parte 2 Para ver as estruturas do inglês Claro que vai ter Wherever Whatever Vamos esclarecer Os usos Os significados E muito mais Mas antes disso Eu quero te dar uma super notícia Que a partir de hoje Já está disponível O pacote da temporada 12 Da série A Cone Mês com Música Então para você que coleciona As aulas da série Você agora vai poder completar Sua coleção E para ficar ainda melhor Até o dia 15 de julho Você tem um super desconto Então dá uma olhadinha O link já está aí Na descrição dessa aula Assim que acabar a aula Você já vai lá Para garantir seu pacotão Claro Com um super desconto Você pode comprar só a temporada 12 Se você só precisa dela Para completar sua coleção Ou você já pode comprar Todas as temporadas Todas as 12 temporadas E ter esse material aí Todinho com você Offline Lembrando que quando você adquire Os super pacotões Para além de ter toda a conveniência De não ter que entrar na internet Para assistir às aulas De você poder organizar tudo Já no seu computador E ter esse material com você Para sempre Forever and ever Você ainda dá um super apoio Para esse projeto gratuito De educação Eu aproveito claro Para mandar um grande beijo Para todos os colaboradores Da série Aprenda Inglês com Música E vamos seguir agora Para a parte 2 Com o estudo das estruturas do inglês E é claro que a gente começa Pelo refrão Wherever you go Aonde quer que você vá Whatever you do O que quer que você faça E o que é interessante É a gente entender Que a tradução Ela não vai ser fixa Ou seja Dependendo da situação A gente pode mudar a tradução Para que ela se encaixe melhor No nosso contexto No caso Quando a gente estiver falando Em português Mas o que é importante É você entender Que ever Abre todas as possibilidades Certo? What Se refere a Coisas Então quando eu junto What Com ever Seria o que? Todas as coisas Qualquer coisa Ok? Absolutamente tudo Está à sua disposição E esse mesmo princípio Vai funcionar Para todas as outras Palavrinhas Que a gente tende a conhecer Como palavrinhas de pergunta Where Who How Mas que são na verdade Palavras que indicam Um tipo de informação específica Por exemplo Where Está relacionado a que? Lugar Right? Então wherever Seria o que? Onde quer que seja Em qualquer lugar Todos os lugares São possíveis Ok? Who Se refere a Pessoas Então whoever Qualquer pessoa Quem quer que seja Qualquer um Uhum When Se refere a Tempo Então Whenever A qualquer hora A qualquer momento Sempre Toda vez Ok? De novo Lembra que eu falei Vai depender do contexto Para você escolher a melhor palavra A melhor tradução Mas o importante É você entender que Todas as opções De tempo De momento Estão abertas Which A palavrinha Which Está relacionada a Escolhas Right? Geralmente a gente usa Which Quando a gente tem que Escolher Então whichever Seria como qualquer um Qualquer um Que você escolha Imagina você tem Duas ou três Ou quatro opções Que são muito boas Então qualquer um Que você escolha Você vai ter feito Uma boa escolha Uhum E finalmente aqui O however How Se refere a que? Forma Maneira Jeito de fazer as coisas Não é como? Então de qualquer forma De qualquer maneira De qualquer jeito Todos os jeitos São válidos Todas as formas São válidas Uhum Mas eu coloquei aqui Um asterisco Porque However However Também É a palavra Entretanto Em inglês Ok? Quando você vai fazer ali Um contraste de ideias Uma oposição Então você disse alguma coisa Entretanto E aí você vai dizer outra coisa Esse entretanto Em inglês É o However Também Tá? Então é uma mesma palavra Com dois usos Dois significados Diferentes Então eu escolhi duas frases Para a gente praticar Com outros Evers aí Né? O where E what Já foram Então agora Um diferente Que você vai me dizer Qual é Olha só Sempre que você precisar De mim Eu estarei lá Ou eu ainda poderia dizer também Toda vez que você precisar De mim Eu estarei lá Então como seria Esse sempre Toda vez Então você precisa pensar De que que a gente Tá falando É de pessoa É de lugar É de tempo É de modo É de tempo Certo? Toda vez Sempre Né? A qualquer momento A qualquer hora Que você precisar De mim Então teremos Whenever You need me Whenever you need me Eu estarei lá I'll be there Isso aqui Vem de uma música Right? You need me I'll be there I'll be there Jackson 5 Já está aqui na série Aprenda Inglês com Música Outra frase E eu escolhi um contexto Bem do dia a dia Para essa aqui Imagina que você quer fazer Uma solicitação Pode ser num órgão público Numa empresa E aí você tem duas opções Você pode fazer presencialmente Ou você pode fazer online Tá? Então você ligou Para saber informações E o atendente Te responde o seguinte Você pode vir aqui Ou fazer online Como você preferir Esse como você preferir É a ideia de De qualquer uma das formas Que você preferir Né? Você pode ir presencialmente Você pode fazer online Então é do jeito Que você preferir Todos esses jeitos Estão válidos Então se a gente está falando aqui De forma de fazer Maneira de fazer Que palavrinha Que a gente vai usar aqui? However E como ficaria Essa frase toda Que você pode vir aqui Ou fazer online Como você preferir Embora exista o verbo Preferir É muito comum Eles usarem Nessas situações O verbo like Que eu já coloquei aqui Então para você Ir se familiarizando Com essa forma de falar A palavra Whatever Aparece na música Também num outro verso Dentro de uma expressão Idiomática Que é a seguinte Whatever it takes E você viu Que a tradução Ficou bem peculiar O que quer que custe Ou ainda melhor Custe o que custar Então você já entendeu O que é que significa Esse whatever it takes Isso é realmente Uma expressão física Whatever it takes Que é para você dizer O que? Que você vai fazer Qualquer coisa Até coloquei aqui A definição em inglês Anything Including measures Which may be extreme That is required To achieve an objective Então qualquer coisa Que você precise fazer Para alcançar um objetivo Whatever it takes Então como é que você diria Ele vai fazer qualquer coisa Para conseguir a promoção Ele vai fazer qualquer coisa Para conseguir a promoção He'll do whatever it takes To get the promotion He'll do whatever it takes To get the promotion Very good E na sequência aí Desse whatever it takes Vamos ver mais duas expressões Com o verbo take Que aparecem nessa música E que são bastante interessantes A primeira está no verso I'll take the chance Eu correrei o risco Essa expressão Pode aparecer como Take a chance Take the chance Ou ainda no plural Take chances Ok? E a ideia É sempre arriscar Correr o risco Assumir riscos Então vamos imaginar A seguinte situação Imagina que você tem que Entregar um documento Importantíssimo Que só pode ser entregue Para uma pessoa Específica E aí você decide Levar pessoalmente Entregar em mãos mesmo Para não correr riscos Como é que você diria Eu não vou correr riscos I won't take chances I won't take chances Você também poderia dizer I'll take no chances Essa também é muito bacana Eu adoro as expressões Que tem no Porque elas de alguma forma Dão ainda mais ênfase Tá? Então I'll take no chances Fica ainda mais enfático Do que I won't take chances Tá? Mas a ideia é essa Você não vai correr risco algum Você vai garantir Que tudo saia Como você planejou Como você precisa Que saia Alright? Outra expressão aqui Com take Que a gente viu lá na música Take for granted Que muitas vezes Soa Como aqui na música também Take for granted Granted Porque a gente já sabe Que em inglês Um pouquinho de parte 3 Aqui na parte 2 Muitas vezes Palavras que a gente tem NT E uma vogal O T some E aí a gente junta O N direto na vogal Um exemplo clássico É a palavra Internet Que pode soar Internet Internet Ok? Então aqui Granted Or granted Take for granted Essa expressão É uma expressão Sempre curiosa Eu vejo muitas pessoas Muitos brasileiros Nativos de português Com a pulga Atrás da orelha Com essa expressão Porque a gente Não tem Exatamente Essa expressão Em português A gente tem Algumas opções De tradução Que variam E que a gente tem Realmente que Parar pra pensar Qual vai ser A melhor opção Pra cada contexto Ok? A mais comum Nesses casos Assim de romance Quando você fala Que alguém Took for granted A outra pessoa Seria o nosso Não dar valor Não dei valor O fulano Não deu valor A ela Ou não deu valor A relação Não deu valor A alguma coisa Ou seja Ele deu como certo Ele deu como garantido Tipo Essa já é minha namorada Mesmo Não vai separar de mim Nunca Ela me ama E tal Seria esse tipo De comportamento To take for granted Você dar por garantido E aí não valorizar O suficiente Não se dedicar O suficiente Alright? Então imagina Que um amigo seu Tá abrindo o coração Pra você E ele tá falando Da namorada dele E ele diz Eu faço tanto por ela E ela não me dá valor So how would he say that Em inglês Eu faço tanto por ela E ela não me dá valor I do so much for her And she takes me for granted Ok? Or for granted I do so much for her And she takes me for granted And you over there Don't take me for granted Ok? Deixa aí seu comentário Ok? Pra eu saber que você Valoriza Que você curte esse projeto Deixa sua curtida Se você não estiver inscrito Ou inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com seus amigos Ok? Pra gente saber Que você dá valor A esse projeto E pra gente voltar Com outra temporada Aí com a temporada 13 Ok? So don't take it for granted Brincadeiras à parte Falei várias vezes aí Pra você memorizar a expressão Mas a gente vai fazer Um pequeno recesso Agora de fim de temporada Da décima segunda temporada Em breve voltamos Com a décima terceira temporada Mas nesse intervalo É claro que eu continuo Acompanhando meus alunos No Intensivo de Inglês Da Teacher Milena Então se você quiser Aproveitar aí As suas férias de julho Pra dar esse passo Sabe? Esse start aí De falar Eu vou terminar 2024 Falando inglês Esse é um excelente momento Pra você começar o Intensivo Que é o meu curso de inglês Passo a passo Onde eu te acompanho De pertinho Te dou feedback personalizado Nas suas atividades Vou ouvir você falando inglês Pra te dar esse feedback A gente vai ter aulas ao vivo Então um curso super completo Que se você fizer certinho Você vai estar falando inglês Antes de acabar 2024 Se você quiser saber mais Visite o site www.intensivo.teachemilena.com Se não houver vagas No momento em que você visitar o site Preencha o cadastro De lista de espera Que eu te aviso Assim que eu tiver uma vaga pra você Now let's move on To part three To get you singing this song beautifully Sim! Vamos seguir pra parte 3 Pra deixar você cantando Right here waiting Bem bonito Começando então Oceans apart Day after day Então olha Palavra importante aqui Oceans Atenção que esse C Vai ter um som de X Ou de SH SH Oceans Oceans apart Day after day And I slowly go insane Insane Atenção que o som termina na letra N Ok? I hear your voice On the line Atenção aí a essas letras E Pintadinhas de cinza Ok? Termina o som no C Que é como se fosse um S aqui Voice Line Line Também termina o som no N Assim como em insane Ali em cima, né? But it doesn't stop the pain Então aqui But it Juntou com Rarará Ok? But it doesn't stop the pain If I see you next to never Olha que interessante Next to never Tá? Você ouviu um T só aqui Next to never E X em inglês Aquele som de KS Next KS, tá? Next to never How can we say forever Let's practice Oceans apart Day after day And I slowly go insane I hear your voice On the line But it doesn't stop the pain If I see you next to never How can we say forever E aí chegamos no refrão Wherever you go Wherever Tá? Wherever you go Whatever you do Ré Ré mesmo, tá? Como se fosse Ré Ré Right here Waiting for you Olha que interessante O T de right A gente não escuta nada Já pintei de vermelho aqui Com a som antioaclusiva Pode aparecer Mais, menos ou nada Certo? Right here Right here Já em waiting A gente teve Rarará Claro que também poderia ser Waiting, tá? Mas o que é muito comum No sotaque americano É fazer o Rarará Waiting for you Whatever it takes It takes Um T só, tá? Whatever it takes Or how my heart breaks De novo, você não escutou O T de heart Heart breaks I will be right here Waiting for you Let's practice Wherever you go Whatever you do I will be right here Waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here Waiting for you Seguindo I took for granted Olha o granted aí Poderia ser granted Sem problemas Então se você preferir dizer I took for granted No problem, tá? Está correto também Mais uma outra opção De pronúncia é granted Então eu até pintei aqui De cinza ao T O que raramente eu faço Só porque realmente Se você ouvir o Richard Marx Cantando Você não escuta nem Traço desse T Tá? Vai direto I took for granted All the times That I thought Would last Somehow Would last Somehow I hear the laughter Laughter Yes Believe me You can't believe me Você está assim Não, titia Milano Pera aí L-A-U-G-H-T-E-R É laughter Yes, it is Ok? Laughter I taste the tears But I can't get near you now Então, rararã Nesse T But I can't Você praticamente não ouve o T Can't get near you now Oh, can't you see it, baby? Can't you Aqui juntou com aquele To, to Muito comum Palavra em T Juntando em U So are you So are you Então, can't you see it, baby? You've got me going crazy Let's practice I took for granted All the times That I thought would last Somehow I hear the laughter I hear the laughter I taste the tears But I can't get near you now Oh, can't you see it, baby? You got me going crazy Wherever you go Whatever you do Então, volta no refrão E depois I wonder how we can survive Survive Termina no V This romance This romance But in the end If I'm with you I'll take the chance Sem mistério aqui, né? Vamos lá I wonder how we can survive This romance But in the end If I'm with you I'll take the chance Não saia daí Que já já A gente vai cantar A música toda E essa foi A última aula Da temporada 12 Da série Aprenda Inglês com Música Muito obrigada Por todo o carinho Que eu recebi Aliás, que nós recebemos Eu e a Arley Sempre gosto de lembrar Que essa série É um projeto de dupla Tem, inclusive, vários alunos E seguidores Espectadores Que quando mandam mensagem Já mandam Teacher Milena e Arley O que me deixa muito contente Porque o Arley Está nos bastidores Então nem sempre Está sendo visto por aqui Mas é uma pessoa Muito importante Sempre Para a realização Desse projeto Então aproveito Para mandar um beijão Para o meu amor Arley E agradecer Todo o apoio Toda a ajuda Já nesses Bom, são 25 anos juntos Já, né? Mas com relação A série Aprenda Inglês com Música Nesses quase 8 anos De projeto E para você Que está aí do outro lado Muito obrigada Como eu falei Como eu falei semana passada Volto a dizer aqui Não faria o menor sentido Produzir essas aulas Se você não tiver Saído do outro lado Aprendendo inglês Comigo Se divertindo com as aulas Curtindo Compartilhando Então muito obrigada Pela sua audiência Como eu disse A gente vai fazer Um pequeno recesso Já, já Voltamos com a 13ª temporada Mas quero ver Sua torcida Pela 13ª temporada O quanto você quer Que tenha Uma 13ª temporada Da série Aprenda Inglês com Música Conta aí pra mim Nos comentários, ok? Lembrando que Todos os links Mencionados aqui na aula Estão aí Na descrição Links clicáveis Na descrição do YouTube Pra quem está ouvindo No podcast Também tem descrição No episódio Alright? Então pra você Comprar Seus pacotões Até o dia 15 de julho Com desconto Não perde o prazo Alright? Tem aí o link Pra você comprar Seus pacotões E se você quiser Ser meu aluno Ou minha aluna No meu projeto Mais exclusivo Onde eu consigo Te acompanhar De pertinho O intensivo de inglês Da Teacher Milena O link também Tá aí na descrição Dessa aula E pra quem já fala Inglês Já tá aí no nível Intermediário Ou chegando no avançado Ou no avançado E quer continuar Se desenvolvendo Fazendo aí Expansão e manutenção Do conteúdo Eu também tenho Programa de assinatura Teacher Milena Flix Onde você pode Inclusive fazer uma aula Gratuita pra experimentar E se curtir Já pode fazer Sua assinatura E começar Hoje mesmo O link do Teacher Milena Flix Também está aí Na descrição Dessa aula Mais uma vez Muito, muito obrigada Foi uma excelente temporada Tô muito feliz Muito orgulhosa Dessa décima segunda temporada E claro que eu agradeço muito A você Pela parceria Por estar sempre aqui comigo Então vamos terminar Comemorando Como? Cantando E eu te vejo Muito em breve Na décima terceira temporada Da série Aprenda inglês com música Oceans apart Day after day And I slowly go insane I hear your voice I will be right here Waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks I will be right here Waiting for you I took for granted All the times That I thought That I thought would last Somehow I hear the laughter I taste the tears But I can't get near you now Oh, can't you see Oh, can't you see It, baby You've got me going crazy Wherever you go Whatever you do I will be right here Waiting for you Whatever it takes Or how my heart breaks Or how my heart breaks I will be right here Waiting for you I wonder how we can survive This romance But in the end If I'm with you I'll take the chance Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm O que é isso?